É claro que todo mundo conhece a maravilhosa atriz veterana Fernanda Montenegro. Ela compartilhou em sua rede social um vídeo falando de sua paixão pela vida aos 90 anos de idade. A atriz disse que se sente uma adolescente. Mandou recado para outros atores que, assim como ela, estão se adaptando às novas tecnologias e à nova forma de ver a vida e profissão após a pandemia. Eu estou com 90 anos hoje e guardo ainda aquela pulsação adolescente. Não desisto. Não sei se há essa animação hoje. Estamos numa outra era. A humanização está sendo revista até instintivamente, através do botão. Estamos entrando na era da ciência e da tecnologia de forma avalaçadora. Então, haverá uma outra maneira de comunicação, uma outra cultura dentro desse sistema. Não podemos sentar. Não é só uma esperança votiva. Tem que ser uma esperança ativa. Somos vocacionados. Não sabemos como resolver isso, a não ser indo à luta. Mais uma vez, eu repito. Não sentar. Não sentar. E para quem a Fernanda falou sobre o ano de 2019, que foi de muito trabalho, espero descansar um pouco. Foi um dos anos que mais trabalhei. Diz ela, lançando três filmes, A Vida Invisível, O Juízo e Piedade. Celebrou o aniversário com uma autobiografia, prólogo, ato, epílogo, memórias e fez uma participação emblemática na novela A Dona do Pedaço. Essa maravilhosa atriz é uma grande referência de poder, autoestima e autoridade. Desejamos que ela continue sempre firme nas novelas e fazendo seu trabalho. Mas uma triste notícia vem cada vez mais abalando o mundo dos famosos e também de muitas famílias nesses últimos dias de pandemia. Adriana Salituro, modelo da mesma geração de Luisa Brunet e Monique Evans, que fez sucesso nos anos 1980, partiu dessa para melhor nesta última madrugada aos 58 anos de idade. A notícia foi confirmada ao UOL pelo Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, onde ela estava internada. Adriana sofria da doença autoimune púrpura, que afeta os níveis de plaquetas no sangue e provoca sangramentos excessivos. Após deixar a moda, Adriana passou a administrar o complexo gastronômico Porto da Barra, no Rio de Janeiro, com o marido Clemente Magalhães. A contemporânea de Adriana, a modelo Magda Catofri, postou sobre o falecimento da amiga. Quando recebi a notícia de que uma grande amiga fez passagem para outro plano, os sentimentos embaralharam. Fiquei sem acreditar, fiquei perplexa como realmente a vida é um sopro. Mas quero lembrar dos nossos bons momentos e do quanto ela era alegre. Pois é pessoal, desejamos que Deus conforte o coração dos familiares, que eles possam se sentir abençoados, possam se sentir confortados pela mão de Deus, que ela possa descansar em paz. E eu peço que vocês também, gente, por favor, dê valor à vida, faça o que tem que ser feito, não deixe para fazer amanhã o que pode ser feito hoje. Abraça, junte, compartilhe. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo pessoal.